Então vamos orar, vamos falar com Deus, mas mesmo estando na legislação, acho que a criança tem o direito a isso. Ela tem 10 anos de idade, vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade, parir, vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade, parir, vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade, parir. Vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade, parir, vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade, parir, vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade, parir, vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade, parir. Volta a máscara, deputado. Muito sério, isso é o que a menina de 10 anos de idade, parir, você está rezando para uma menina de 10 anos de idade, parir, vota a máscara, deputado. Volta a máscara, deputado. Ela tem que ir em conta da saúde, parir. Vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade, parir, 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 parir. Deputado, você está colocando a saúde dele, todo mundo em risco aqui, sem máscara, viu? São dois lados. São dois lados, estão exaltando. É uma pretensão para a chave. 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 E o que vocês não se anunciam dentro daqui, só vê a deputada e o pessoal para a chave. Eu não vou deixar a pretensão sozinha aqui, não. É uma pretensão para a chave. A gente está aqui para ajudar, Tenente. Vamos fazer o seguinte. Vou chamar o reforço policial e o negócio é ferido porque não vai ficar bom. Não tem visto. Agora vamos pedir a exército para a chave. A energia é verdade. Não é vocês, não. Não é vocês, não. A gente vai. A gente vai. A gente vai. A nossa dúvida se for. Ninguém ganhou. A gente vai. A gente vai. A gente vai. A gente vai. Pelo menos aqui. Mas eu não posso permitir que a gente arruma isso aqui. Mas eles não podem beber. A tezão. Mas a aige tem que deliberar o diretor. Sobre esse, então, Jurisano porque tem aqui passante. A tesão. Quem sai? Quem sai? É o que sai? Oh dizem a sua velha que sai com a cara. A女 위해 tá puta? Pega a sua velha. Pega a sua velha. Uma dança tezão. Ignosiva uma velha. Não faça o demonstrate. Toma pra sua velha. A gente vai com água. Capelsão. Nós não ganha é uma coisa que nem ras usa, autódigo. Sabe qual era o meu sonho? O meu sonho é ver todos esses deputados aí, todos os políticos daqui de Pernambuco brigando desse jeito aí, para a saúde, para a educação, para os jovens, para as crianças, adolescentes e as mulheres vítimas de estupro no Estado. Estamos aqui no Cisão, da criança, dos próximos anos, na tentativa de se fazer um aborto, um destino ilegal, aqui em Pernambuco. Essa criança que saiu do Estado com o Espírito Santo, porque os médicos de lá não acham indefíduo a decisão judicial, decisão ilegal, na tentativa de fazer um aborto dessa criança. Enquanto os nobres deputados aí, toda essa gente aí está a favor da preservação da vida, preservação da vida do fede, toda essa confusão. Mas o que eu acho estranho é que nos casos de estupro, vamos lá, Recife, 91, 2019, Olenda, 30, aí tem aqui Jaboatão, 26, Paulista, 23, Petrolina, 23, Cabo de Santo Agostinho, 21, Camarajib, 10, Abreu e Lima, 10, Garanhão e 7. Esses são recordistas, né? E fora as mulheres que têm vergonha de dizerem que foram estupradas, né? O que é complicado é isso. Eu queria ver todo esse povo aí, esse povo maravilhoso, esses deputados, esses nobres deputados. onde é que vocês estavam quando aconteceu todos esses estupros, pelo amor de Deus? A chamada de participação A chamada de participação A gente está certo, a gente está certo, a gente está certo, a gente está certo. A gente está certo, a gente está certo, a gente está certo. Estamos aqui com o nosso assessorinho, com o Dito Provida, para defender a vida, tanto dessa mãe quanto dessa mulher. A gente está certo, a gente está certo, a gente está certo. A gente está certo, a gente está certo. Todo mundo querendo expor suas verdades, deputados, feministas, evangélicos. Mas ninguém está preocupado com as crianças recém-nascidas, as crianças que acabaram de nascer. Isso é uma maternidade, tá? Isso é uma maternidade. Existem muitas pessoas aí. Existem gestantes, existem pessoas que acabaram de ter filhos. As famílias estão aí, será que essas pessoas estão mais preocupadas em disseminar suas verdades do que cuidar, do que se preocupar com a vida de alguém? Não, não, não. 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 Obrigado.